Olá pessoal! Oi, tudo bem com vocês? A gente veio aqui nessa quinta-feira, dia 1º de julho, mostrar todas as novidades pra vocês. E tem muita coisa linda por aí. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, deixe o seu like e compartilhe com aquele amigo que também gosta de suculenta. Toda segunda-feira, 18h30, a gente tem uma aula ao vivo com o tema do dia e tirar as dúvidas. São aulas gratuitas, então toda segunda-feira, 18h30, aqui no YouTube, eu espero vocês. Pra quem quer aprender sobre o cultivo das suculentas ou até fazer pra vender, a gente tem o curso completo que ensina o passo a passo. Pode estar chamando no WhatsApp que a gente passa todas as informações. As plantinhas estamos enviando pro Brasil quase inteirinho. Pode passar o seu CEP no número que tá aqui na telinha ou na descrição, que a gente passa o valor do frete e todas as informações. A gente fecha os pedidos na quinta e sexta pra serem enviados todo na segunda-feira. Então, se você tem interesse, pode estar passando o seu CEP no WhatsApp que a gente passa todas as informações pra vocês. E agora vamos ver as novidades dessa semana. Vou começar mostrando as suculentas no pote quadrado, no pote número 8, no valor de R$ 4,00 cada. Aqui eu tenho a Debbie. MacDougli. Crassula, Capitela, Campfire, a popular Foguetinho. Gilva. Melaco. Blue Star. Green Rose. Perle. Dorothy. Pulidones. Híbrida da Pulidones. Black Prince. Porto Nacária. Afro Variegata. Royal Franchi. Pac-Fiton do Azulzinho. Doutor Cornelius. Sedum Kraigi. Sedum Obesum. Pulvinata. Senécio do Verde. Senécio do Azulzinho. Fantome. Popular Rosa de Pedra. Sedum Nauziberiano. Sedum Adolfi. Orostache da Azulzinha. Orostache da Verdinha. Crassula da Gordinha. Crassula da Gordinha. Crassula da Fininha. Crassula da Florzinha Branca. Prolífica. Lilacina. Letísia. Multicalhos. Topsi Turve. Albicãs. Orelhinhas de Chueque. Dedinho de Moça. Sedum Bronze. Jade. Calanchói Pink Butterfly. Calanchói Tumentosa. Orelhinha de Gato. Ripsales do Verde. Ripsales de Pelinho. Sedum Verde. Sedum Aurora. Crassula Varegata. Francesco Baldi. Paraguaiense. A Planta Fantasma. Orelhinhas de Burro. Vamos para os colares. Aqui eu tenho o colar de Pérolas. Colar de Bananinhas. Colar de Golfinhos. Colar de Princesa. Para quem gosta de forração. Aqui a gente tem o Sedum Voodoo. O Sedum Lineare Variegata. Sedum Lineare do Verde. O Sedum Tricolor. Sedum Maquinói Variegata. Sedum Maquinói do Verde. Barba de Moisés. Anacampseiros. Sem Pervivon. Sedum Brasileirinho. Abacaxi Rosa. Para finalizar as suculentas no valor de R$4,00 do pote número 8. Esse pote quadrado. O Pão Pão Pão. Todas essas suculentas. Que eu acabei de mostrar agora. No valorzinho de R$4,00 cada. Imagina o que eu vou mostrar agora. As suculentas babies. Essas coloridas. Que são bem queridinhas. Elas são no plug. No valor de R$2,50 cada. A caixa completa tem R$128,00 mudas. O valor total dá R$320,00 reais. Eu vou deixar a foto da caixa completa aqui em seguida. Se vocês quiserem tirarem um print. Circularem o que vocês quiserem. E está pedindo para a gente separar. Vou estar mostrando agora as suculentas no pote número 6. No valorzinho de R$7,99 cada. Aqui eu tenho a Índica. Peperômia dobraliformes. Tácitos belos da folha larga. Beatriz. Monte. Patinhas de tartaruga. Dromichos. Jade. Variegata. Blue Mish. Rabinho de tatu fechado. Raortia. Afinis. Xaviana peregrina. Peregrina. Todas essas suculentas que eu acabei de mostrar agora. No valorzinho de R$7,99 cada. Elas estão no pote número 6. Vou estar mostrando agora as suculentas no valor de R$6,99 cada. Aqui eu tenho a Xaviana. Superbum. Superbum. Calanchói rosa. Duxes. Gilva cristata. Cetosa. Mudas de rosa do deserto. Cromo no pote 8. Purpipil no pote 8. Secunda. Punila. Crepúsculo. Cali argêntia. Sedum redberry. Sedum style. Aile. Mendozai. Mendozai. Mirinai. Paquipódium. Sedum aurora variegata. Arborenses. Orange green. Calanchói humiles. Súpia. Súpia. Mini belly. Filhote da orelhinha do Shurike com a Fiona. Orion. Aeonion do verdinho. Aeonion do vermelho. Para quem gosta de suculentas de meia sombra, aqui tem o rabinho de tatu em pé. Raorte estrela. Aloe juvena. Aloe verde. Gastéria no pote número 6. Também é de meia sombra. Mini espadinha de São Jorge variegata. Espetinho, escadinha do céu. Ouriço no pote número 6. Chifre de alce no pote número 6. Esse que parece um palitinho mesclado no pote número 6. Cubic Frost no pote número 6. Coração partido no pote número 6. Todas essas suculentas que eu acabei de mostrar agora no valorzinho de R$ 6,99 cada. Vou estar mostrando agora as suculentas no valor de R$ 16,00 cada. Aqui eu tenho essa linda Lutea. Lovely no plugue. Dionísio no pote número 6. Goiabinha no pote número 6. Goiabinha no pote número 6. Peperômia Graviolens no pote número 8. Chaviana Alcachofra. Ré de Gilva. Ovíferum a Pedra da Lua. Metálica no pote número 6. Metálica no pote 8. Aeonium Tabuliforme. Agavóides Estrela. Racemosa. Paqueveria. Cromo no pote 8. Ela está varegatando. Coração emaranhado varegata no pote 8. Peperômia Protatus. O casquinho de Taitaruga no pote 8. Hot Chocolate. Sedum Alantoide. Cubic Frost no pote 8. Crispate Beauty. Jacobicene. A Jade Pendente está no pote 8. Tacitus Belus no pote 8 da Folha Fina. Power Puff. Milky Way. Aqua Blanca. Super Boom no pote 8. Aeonium Kiwi. Orelhinhas de Shueck no pote 8. Castelinho de Fadas no pote 8. Topsy Turb Cristata. Todas essas suculentas que eu acabei de mostrar agora no valorzinho de R$16,00 cada. Vou estar mostrando agora os cactus no pote número 11 no valor de R$8,99 cada. Aqui eu tenho a Orbia Luthea que dá uma flor amarela bem linda. Vou deixar a foto da flor aqui em seguida para vocês verem. Bolinhas variados. O de sereia liso sem cristatar. O ninho de passarinho. Vou deixar a foto da floração aqui em seguida. Mini Orbia Variegata. Vou deixar a foto da floração aqui em seguida. Todos esses cactus que eu acabei de mostrar agora no valorzinho de R$8,99 cada. Astrofitons. Astrofitons. Eles estão no pote número 11 e o valorzinho de R$24,90 cada. Rabo de sereia. Ele está no pote número 11 e o valorzinho de R$29,90 cada. Cabeça de medusa no pote número 11 por R$29,90 cada. Fertilizante bazacote. Esse aqui é a duração de 3 meses. O pacotinho tem 90 gramas e o valorzinho de R$7,00 cada. Plaquinhas de identificação. Tem 50 unidades no valorzinho de R$15,00 cada. Plaquinhas para identificar. Esse aqui é o tamanho médio. Tem 10 unidades no valor de R$12,00 o pacotinho. Plaquinhas de identificar. Esse aqui já é o tamanho grandinho, ó. Ela contém 10 unidades no pacotinho e o valor de R$18,00. Imagina o que eu vou mostrar agora. A nossa caixinha da felicidade. Ela mesmo. Aqui eu tenho a flamenco. Ela está no pote número 8 e o valor de R$39,90 cada. Laguna Sanches está no pote número 11 e o valorzinho de R$24,90 cada. Orelhinha de Fiona está no pote número 8 e o valor de R$29,90 cada. Sangre lá. Olha que fofinha a floração dela. Olha que fofinha a floração dela. Está no pote número 8 e o valorzinho de R$19,90 cada. Golden Glow está no pote número 8 e o valor de R$19,90 cada. Monte está no pote número 8 e o valor de R$29,90 cada. Camaleon está no pote número 8 e o valor de R$29,90 cada. Rubro Marginata está no pote número 8 e o valor de R$29,90 cada. Polux está no pote número 8 e o valor de R$29,90 cada. Monroy está no pote número 8 e o valor de R$29,90 cada. Quishmans está no pote número 8 e o valor de R$39,90 cada. Diminetênio está no pote número 8 e o valor de R$29,90 cada. Cubic Cristata, Red Gilva Cristata, elas estão no pote número 8 e o valor de R$29,90 cada. Colar de Pérolas Variegata está no pote número 11 e o valor de R$29,90 cada. Frida Kahlo está no pote número 8 e o valor de R$19,90 cada. Concha está no pote número 8 e o valor de R$19,90 cada. Essa verdinha que parece um repolhinho, ela está no pote número 8 e o valor de R$29,90 cada. Blue Apple está no pote número 8 e o valor de R$19,90 cada. Colorata Taupata está no pote número 8 e o valor de R$29,90 cada. Derenberg está no pote número 8 e o valorzinho de R$19,90 cada. Subcurimbosa está no pote número 8 e o valor de R$29,90 cada. Olivia está no pote número 11 e o valorzinho de R$24,90 cada. Dark Wager está no pote número 8 e o valor de R$29,90 cada. Híbrida da Rubela está no pote número 11 e o valor de R$29,90 cada. Longíssima no pote número 8 por R$39,90 cada. Essa está um pouquinho maior. Longíssima no pote número 8 por R$29,90 cada. Essa está um pouquinho menor. Seléstia no pote número 8 por R$89,90 cada. Sirius no pote número 8 por R$69,90 cada. Corderoy Lipstick está no pote número 8 por R$79,90 cada. A Eônio Nobile está no pote número 8 e o valorzinho de R$34,90 cada. Islau está no pote número 8 e o valorzinho de R$29,90 cada. Lara, variação da mínima no valor de R$29,90 cada. Está no pote número 8. Violete no pote número 8 por R$29,90 cada. Alba Aloha está no pote número 8 por R$29,90 cada. Afterglow está no pote número 11 e o valor de R$49,90 cada. Nodulosa da folha larga e olha que cor mais delicadinha. Está no pote número 8 e o valorzinho de R$19,90 cada. Colher de cobre está no pote número 11 e a colher de prata está no pote número 11 também. No valorzinho de R$19,90 cada. Essas rosinhas lindas. Aqui eu tenho a Urpipil no pote 8 no valor de R$19,90 cada. Aqui do lado eu tenho a Linn. Também está no pote 8 no valorzinho de R$19,90 cada. Elas têm um rosinha diferente uma da outra. Uma é mais clarinha, uma é mais forte. Para quem gosta das suculentas gigantonas, aqui a gente tem a Mona Lisa. Ela está no pote número 11 e o valor de R$29,90 cada. Calanchói Cincipala está no pote número 15 por R$29,90 cada. Morning Light no pote número 15 por R$24,90 cada. Pálida está no pote número 15 por R$24,90 cada. Lutea Verde no pote número 15 por R$24,90 cada. Calanchói Triciflora orelha de elefante no pote número 15 por R$24,90 cada. Calanchói Vivem no pote número 15 por R$19,90 cada. Gibiflora no pote número 15 por R$39,90 cada. Decora! Decora! Ela está no pote número 15 e o valor de R$39,90 cada. A eônium do que fica escurinho e o a eônium arbóreum estão no pote número 15 por R$34,90 cada. Blue Whey está no pote número 11 e o valor de R$39,90 cada. Mauna Brasileira de duas cabeças está no pote número 15 por R$44,90 cada. Mauna Brasileira no pote número 15 de uma cabeça por R$29,90 cada. Eufóbia que parece um bambuzinho está no pote número 15 por R$24,90 cada. Jade está no pote número 15 com o caule já bem gordinho no valor de R$69,90 cada. Crassula arborensis está no pote 21. Tem três mudinhas no valor de R$34,90 cada. Vou mostrar agora as folhagens. Aqui eu tenho a peperome. Ela está nessa coinha e olha que vermelha que é a folhagem dela. Está no valor de R$19,90 cada. A haste de bambu da sorte solta no valorzinho de R$3,50 cada. Peperomea da folha roxa. Ela está na coinha pequena no valor de R$19,90 cada. Mudas de flor de cera dobrada variegata no pote 8 no valor de R$8,99 cada. Eira, ela está na coinha pequena no valorzinho de R$19,90 cada. Peperomea variegata no pote 11 por R$10,00 cada. Cuia de flor de cera. Essa aqui a flor é rosinha clara no pote número 21 por R$29,90 cada. Vou mostrar agora os vasos para plantar as suculentas. Aqui eu tenho o vasinho que a gente chama de comedouro. Olha o tamanho dele e o valorzinho de R$7,00 cada. O vaso de coraçãozinho, olha o tamanho dele no valor de R$8,00 cada. As miniaturas, os mini vasinhos no valor de R$6,00 cada. O tijolinho, olha o tamanho dele no valor de R$10,00 cada. A jarrinha, olha o tamanho dela no valorzinho de R$14,90 cada. A chaleirinha, olha o tamanho dela no valorzinho de R$19,90 cada. Pote número 11, o tamanho de violeta no valor de R$0,50 cada. Pote número 6, o mini no valor de R$0,29 cada. A cuia, olha o tamanho dela no valor de R$3,49 cada. A haste para pendurar os vasos no valor de R$1,50 cada. E aí pessoal, o que acharam das novidades dessa semana? Se você tem interesse que a gente envie as plantinhas para você, pode estar passando o seu CEP no número do nosso Whats, que está aqui na telinha ou na descrição do vídeo, que a gente passa o valor do frete e passa todas as informações sobre o envio. A gente fecha pedidos na quinta e na sexta para estarem enviando na segunda-feira. Então se você mandar mensagem e a gente demorar um pouquinho para responder, assim que a gente chega na sua mensagem, a gente responde. Estamos eu e a Duda direto no Whats respondendo a todos. Mas como a demanda é bem grande, às vezes a gente demora um pouquinho. Espero vocês na nossa aula ao vivo de segunda-feira 18h30 aqui no canal do Youtube para tirar todas as suas dúvidas. E se você quer vir até a estufa, pode pedir o endereço no nosso Whats. A gente atende na quinta e sexta até 19h e no sábado até 15h. Então esperamos vocês! Beijo!